Uma aliança impossível aconteceu, dois doze oncos juntos pela caçada das armas ancestrais e o grande tesouro One Piece Isso acaba trazendo uma velha dúvida de volta, a lenda à espreita, a maior ameaça anunciada pelo autor da série durante uma entrevista Quem afinal pode ocupar esse espaço? Quem é a lenda à espreita? Ela ainda vai surgir ou será que já foi apresentada e você nem mesmo notou? Quer saber a identidade da lenda à espreita? Então se liga, eu vou falar disso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem O Piece 994 com cenas pra lá de interessantes Primeiramente, estender a luta de Okiko vs Kanjuro, que eu simplesmente adorei essa romantizada que deram E temos Kaido por fim anunciando a aliança da nova Origashima Surge a dúvida, a lenda à espreita Oda já apresentou essa lenda à espreita ou ainda vai colocar dentro da série? É bem comum o autor às vezes colocar coisas e não anunciar como aconteceu com a fruta do Kaido Que até hoje no canon da história não foi revelada qual é essa fruta somente em um SBS Porém, Oda pode surpreender e eu separei a lista de todos os personagens que podem ser a lenda à espreita Só que antes de eu falar, se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever Então, que é mangaláctico, dispara o like E agora com vocês, todos os segredos da lenda à espreita e de One Piece 994 Então vamos lá, Kaido continua com os seus anúncios Ele transferirá a ilha de Origashima para a capital das flores Transformando todo o país de Wano em um império pirata sem lei O Wano é uma fortaleza natural Isto foi colocado em grande destaque aqui por alguns motivos Como o de Wano servir de base para Joy Boy Talvez esse seja o grande motivo do país ter sido construído dessa forma Se pudermos chamar assim E quando falamos em construído Obviamente que uma fortaleza natural não cai bem no seu nome De certo Wano surgiu com esse propósito Esperar a pessoa que traz 800 anos da história em suas costas Para abrir as suas fronteiras Que eu penso ser algo mais literal Alguma mudança no país deve acontecer Como quem sabe seu nivelamento com o mar Ou mesmo que essas tempestades em volta da ilha acabem cessando Kaido chama a sua utopia para o ano de Nova Onigashima Mas fábricas serão construídas na capital das flores E todos que ali moram devem trabalhar nelas também Orochi acaba protestando Dizendo que a capital das flores é a sua terra Mas Kaido imediatamente corta sua cabeça com a espada Kaido utilizou a espada de King Reparem como ele nem mesmo olhou para o lado E simplesmente levantou a arma para Kaido sacar A cabeça de Orochi rola pelo chão E Kaido deixa um aviso aos seus samurais Se aliar a ele ou morrer como Orochi E que cena meus amigos Simplesmente brutal Eu nunca esperaria isso acontecendo Mas vamos lá Orochi realmente morreu? Definitivamente não Isso não é muito difícil de deduzir Quando você conhece um pouquinho mais da mitologia Que envolve a sua Akuma no Mi A lendária Yamata no Orochi tem 8 cabeças E só foi morta quando todas as suas cabeças foram cortadas Então não é coincidência que Eiichiro Oda decide que Kaido corte a cabeça de Orochi nesse ponto Mesmo assim aqui vemos sangue E já vimos cabeças sendo cortadas É um piece crocodile em Marineford Ou do Flamingo pelas mãos de Kiros E não vimos sangue porque não foram cortadas literalmente as suas cabeças Era o poder dos seus frutos replicando essa parte do seu corpo Areia e fios Orochi não morrerá aqui mas vai perder uma das suas cabeças Mesmo que a sua Akuma no Mi o salve Será porque ele sim tem 8 cabeças Agora 7 O que significa que uma das cabeças foi cortada realmente nesse ponto por Kaido Não como do clone de fios do Flamingo Que não tem sangue de verdade Um adendo aqui é que a Yamata no Orochi Não é como a Hidra das lendas e contos Que pode renascer as suas cabeças Eu fiquei surpreso quando vi essa decapitação E pensei comigo mesmo Conhecendo em Chiroda Ele provavelmente não deixou Orochi morto Eu vou um pouquinho mais longe Se Orochi não está morto Esse é o motivo da traição Que pode levar a Orochi trazer os fuzileiros navais para o ano A aliança com a Cip Zero vai acontecer E Orochi abrirá o ano ao governo mundial Por conta dessa traição de Kaido Eu estou começando a gostar da ideia De que a marinha se envolva nessa grande guerra que vem por aí A Kaido disse que eles não iriam para o ano Por não terem informações sobre o país dos samurais Mas e agora? Eu posso facilmente ver Luffy se unindo aos fuzileiros navais Para derrubar Kaido e Big Mom Exatamente como aconteceu lá em God Valley Mas eu creio também que isto esteja reservado Para o grande momento de Luffy E Kobe vs Barba Negra Porém em o ano temos Drake Que é um infiltrado da Sword E terá que escolher um lado para qual lutar em breve Fato interessante é que depois de assumir o ano Kaido queria fazer Yamato o Shogun do país dos samurais Eu fico curioso para ver realmente a dinâmica dessa família Como ele pode confiar o ano a Yamato Que basicamente está presa há 20 anos no lugar Odeia o seu pai e ainda assume o nome do seu pior inimigo Que é Kozuki Oden Indo um pouquinho mais a fundo É bem legal ver como o Kaido realmente chama Yamato de filho E a vê assim sem ser algo forçado Ou que ele desaprova Isso é bem reforçado com esse desejo seu de Yamato se tornar Shogun Pois historicamente no nosso mundo real Mulheres não podiam se tornar Shogun Mas como o Kaido vê Yamato com o seu filho Esse pensamento feudal é completamente ignorado por ele Temos então uma bela luta que somente o anime pode nos mostrar Pois o mangá infelizmente acaba cortando essas batalhas O Kiko vs Kanjuro o traidor Eu espero que estendam todas as lutas desse ponto Porque diversas foram deixadas fora da tela São várias Aqui o Kiko consegue superar seu adversário E você pode ver o Kiko mascarada e chorando com sangue pingando da sua espada Eu adorei como romantizaram legal essa cena Com toda a chegada de Denjiro e Kinemon e as bainhas em volta Parece que Kanjuro é realmente um caso perdido E a cena de Kinemon deixando o chapéu sobre o seu rosto É simplesmente épica Mas claro se lembrem do poder de Kanjuro e de fazer clones perfeitos de tinta E é sempre bom lembrar meus amigos do vídeo Quando alguém morre em One Piece Para fechar temos Yamato e Luffy caindo no telhado Eles lutam contra os subordinados de Kaido juntos Um subalternos está chamando a Tobiropo E é sensacional ver Yamato gritando com o Kaidoso Para o seu anúncio da nova Origashima E o desejo de transformar o seu filho no Shogun que vai liderar isso Esse episódio nos dá realmente a sensação de perigo que estava faltando E isto faz voltar a uma velha lenda do mundo de One Piece Mais especificamente uma lenda espreita Na Jump Fest de 2018 Oda Sensei entregou uma mensagem para os fãs Dizendo que ele iria introduzir em um ano Uma das lendas que espreita o mundo de One Piece O maior inimigo que os chapéus de palha iriam encontrar em toda a sua jornada E parece que essa lenda espreita tem algo relacionado com Edward Newgate Barba Branca Desde então todo mundo tem pensado na lenda espreita Há quase 3 anos Diferentes previsões foram feitas Pois Oda não tinha nos contado quando a lenda espreita pisaria no seu mundo Então isso tornou a previsão ainda mais difícil Sem contar que é muito comum Oda dizer algo que só aparece tempos depois Agora em 2021 ele disse que o homem de cabelo vermelho começaria finalmente a se mover Estamos caminhando para o fim do ano E por enquanto nada do homem de cabelo vermelho A teoria mais emocionante que surgiu sobre a lenda espreita é que ela surgiria no capítulo 1000 do mangá O que faria bastante sentido porque se voltarmos no capítulo 1 Oda nos apresentou o rei dos piratas Gold Roger No capítulo 100 ele introduziu o monkey de dragon lá em Lugtal No capítulo 500 o rei das trevas Silvers Braley lá em Shaboud Chegamos no capítulo 1000 do mangá Nada apareceu Nenhum personagem novo Então fica a dúvida Quem é a lenda a espreita? É normal Oda introduzir coisas e não nomear como a fruta de Kaidu A WoWonomi modelo dragão azul que só foi revelado em um SBS e não na história canônica A lenda pode ser algo inédito sim ou pode ser que a lenda espreita já apareceu e você nem mesmo notou As opções são bem restritas por conta da ligação com Barba Branca E os únicos que pode se encaixar nesse posto de lenda espreita é primeiramente Rox de Izebeck, o capitão dos Rox A pior ameaça que o mundo já viu Barba Branca navegou sob a sua bandeira Mas um grandíssimo problema aqui é que Izebeck foi dado como morto segundo Garp O que certamente vai ser ignorado em algum ponto Pois eu duvido que ele fique somente em uma silhueta Mas o maior problema talvez de ser Izebeck a lenda espreita É narrativamente como inserir ele em Wano Eu acho que ele vai ser uma peça chave muito importante Mas para a guerra final é ligado diretamente a Barba Negra que herdou a sua vontade Outra possibilidade, Chique Leão Dourado Que é um dos piratas que os fãs mais clamam por sua volta Ele foi canonizado pelo capítulo 0 Inclusive tentou uma aliança lá com o Barba Branca Mais recentemente surgiu no país de Wano Com a velha Higurashi se transformando em uma versão mais jovem dele Chique tinha um plano de 20 anos de preparação que bate com o tempo atual da história O plano sem dúvidas é o que vimos no filme Strong World Mas como o filme não é canônico Podemos desconsiderar talvez aqueles eventos Restando que seu plano talvez ainda esteja em andamento E não sabemos do paradeiro de Chique Leão Dourado na história atualmente Um fator também bem esquecido é Weevil e Miss Bucking Weevil foi catalogado com a força do jovem Barba Branca por um almirante Sem contar toda essa ligação entre aspas familiar estranha Que ambos afirmam ter com Edward Newgate Agora um que faz muito sentido e cai perfeitamente com toda essa coisa de Oda Às vezes apresentar as coisas sem que você saiba Como o caso aí da fruta de Kaido e que ele não nomeia Além da espreita pode ser o próprio Kaido E isso é uma narrativa muito importante quase que confirmada Pelo próprio Hawkins que disse para Luffy algo bem curioso Quando Luffy chegou ao ano Hawkins disse o seguinte Se Luffy sabia quem governa o ano nas sombras Luffy disse e Kaido E Zoro reforça falando que Kinemon disse que eles não deveriam saber disso Porque não é de conhecimento comum E faz muito sentido quando você tem essa frase de Sobre quem governa nas sombras Além da espreita Mas para finalizar a minha aposta favorita sobre quem é além da espreita É a aliança nova Onigashima que acabou de surgir Ou melhor dizendo A volta dos piratas Rocks Com a aliança de Kaido e Big Mon O Yonko é uma ameaça e tanto Mas dois juntos É realmente impossível ver o nível que essa ameaça pode trazer E sem dúvidas é a maior que os chapéus de palhas vão enfrentar No capítulo 907 Garby falou sobre os Rocks E disse que não conseguiria imaginar O que a Maria faria Caso eles voltassem Seria uma grande ameaça Então como fica fácil de se notar A lenda a espreita pode ser qualquer um deles Mas todos ligados aos Rocks E é bem possível que a lenda já esteja aí Oda a inseriu Mas os fãs ainda aguardam um personagem surgindo das sombras Com a alcunha escrita abaixo da sua aparição A maior ameaça aos chapéus de palha já caminha na luz E a busca das armas ancestrais juntos do tesouro One Piece É uma prova disso Independente de quem você escolheu para herdar esse título Um mundo de caos É o que a lenda a espreita certamente busca E é isso meus amigos Quem você acha que é a lenda a espreita? Eu gosto bastante desse pequeno trecho do Hawks Dizendo sobre quem governa o ano pelas sombras Faz muito sentido Ninguém tem informações sobre o ano O Akainu nos diz isso É um país fechado Então Kaido pode ser a lenda a espreita Oda simplesmente inseriu Faz sentido cronologicamente com o tempo Porque foi mais ou menos ali no capítulo 912 do mangá Mas eu gosto mais da versão atual Kaido e Big Mom Que sem dúvidas é a maior ameaça que os chapéus de palha vão enfrentar Se o Yoko ou o Jedi mais imaginem Dois juntos A volta dos Rocks Confirmando e batendo realmente com o que Garpe disse E você, o que você acha que é a lenda a espreita? É o Zback? É o Shik? É o Weevil? É o Kaido? É Kaido e Big Mom? A volta dos Rocks? Deixa aqui embaixo Quero saber a sua opinião Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa um like Até a próxima Olha o próximo Fui